Sei que você, assim como eu, quer repetir a dose mais uma vez, pelo menos uma única vez. E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui para dar início a maratona de análises da franquia Soldado Universal, estrelado por Van Damme e Dolph Lundgren. E nesse primeiro episódio eu começarei mostrando aqui para vocês esta revista da época do lançamento do filme no mercado em Rome Video. Vídeo News, ano 12, número 131 e na capa que dizia, né, exclusivo Van Damme e Lundgren, os super astros de soldado universal abrem o jogo numa entrevista. Vamos dar uma lida aqui? Eu fiz questão de dar uma escaneada para ficar com a qualidade melhor para vocês irem acompanhando comigo enquanto eu vou lendo. Soldados de sucesso. Os dois astros europeus em Hollywood falam de seus projetos e ídolos. O que pode acontecer quando se reúnem no mesmo filme dois brutamontes como Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren? Muita coisa. Como se pode notar em Soldado Universal, a super produção estrelada pelos dois, que fez razoável carreira nos cinemas em 92 e agora chega às locadoras de vídeo. Muita coisa mesmo. Confirmo os dois super astros, especialistas num tipo de filme que tem a vasta legião de admiradores no mundo inteiro e que no Brasil garantem o movimento de centenas de locadoras. O correspondente de Videonews em Los Angeles, Vladimir Veldman, conversou com Van Damme e Lundgren na época do lançamento de Soldado Universal nos Estados Unidos e depois voltou a entrevistá-los em separado em outras ocasiões. Dessas conversas ficou a sensação de que ambos estão mais ou menos no mesmo ponto de respectivas carreiras. Ainda não são assim um Schwarzenegger, mas têm ambição e planos concretos de chegar lá. O mais rápido possível. Van Damme e Lundgren têm outras características em comum. Ambos são odiados pela crítica. Ambos fazem dos músculos mais do que talento interpretativo. Seu principal trunfo, ambos são especialistas em artes marciais e já ganharam competições nessa área. E ambos são europeus. Van Damme, belga. Nascido em 1961. E Lundgren, sueco. 1959. Van Damme, talvez o primeiro ator consagrado no Brasil a partir do vídeo. Assinou o contrato em 1991 com a Colômbia para estrelar uma série de aventuras da qual o Soldado Universal foi o primeiro. Depois já lançou o Vencer ou Morrer. Co-estrelado por Rosana Arquette e está lançando agora nos Estados Unidos Hard Target. Que foi batizado depois como alvo aqui no Brasil. Lundgren, por sua vez, criou produtora própria chamada Thor Pictures. E já tem quatro projetos em andamento. Pentathlon, Code Blue, Men of War e A Safe Place. Dos quatro, somente o último não é de ação. Recém-separados da esposa Gladesport, português, com quem teve dois filhos, que agora vivem com a mãe na Bélgica. Van Damme juntou-se com Darcy Lapierre, ex-esposa de um milionário, dona de uma fábrica de loção de praia. Ele evita falar sobre o assunto, mas admite que Glades foi uma das principais responsáveis pelo seu sucesso. Mesmo separados, ela sabe que pode contar comigo para tudo. Diz ele, eu serei capaz de matar por Glades. A seguir, os principais trechos da entrevista dupla com os astros da aventura. Vídeo News Em Soldado Universal, vocês fazem dois inimigos. E nos bastidores, como é a relação entre vocês? Lundgren No começo foi de muito respeito. Depois ficamos amigos e partimos para brincadeiras. Van Damme Delf é um grande cara. Antes me diziam, você vai ter problemas com ele. Vão acabar brigando. Pura babaquice. Em Hollywood, as pessoas gostam de jogar conversa fora. Van Damme Vídeo News Mas e esse papo de que no começo havia muito respeito? Van Damme Pois é, Delf é muito quieto, fica na dele. Mas depois de uns dois drinks, fica muito alegre. Risos Em Cannes, por exemplo, fomos para um barco e o vinho correu solto. A gente se divertiu muito. No filme eu fazia o mocinho e ele o bandido. Mas fiz questão de que tivéssemos o mesmo tratamento. Delf sabe que eu nunca o usaria como escada. Tanto que gostaríamos de trabalhar juntos de novo. Vídeo News Quais os atores inspiraram vocês em suas carreiras? No seu caso, Delf Que sempre faz o homem mau. Quais os homens maus do cinema que te influenciaram? Delf Lannery Quando penso em homens maus, penso em Humphrey, Bogart e Jack Nixon. Gostaria de ser como eles. Jack Balance E Robert Também fizeram grandes personagens. Curto também o anti-herói Tipo Marlon Brando no início da carreira. Van Damme Aliás, no meu último filme Nowhere to Run Faço uma espécie de anti-herói, um criminoso. Tive que me sentir mesmo como um homem mau. Como Delf Também tenho meus ídolos Montgomery Clift Steven McQueen Paul Newman Esses caras são fantásticos. Vídeo News Vocês dois são mestres do Karate Mas de diferentes escolas. Quais são exatamente as diferenças? Delf Lannery Existem cinco grandes estilos no Japão E o que eu pratico dizem ser o mais agressivo. Chama-se Kyoku Shinkai Karate Tornei-me Faixa preta em 81 Lutei em campeonatos Suas regras básicas são de kickboxing De contato total Fui campeão europeu de pesos pesados Em 80 e 81 É um estilo de muitos chutes Que funciona bem para pessoas grandes como eu Mas em Karate À medida que você alcança um certo nível Acaba misturando estilos de Unclosed fez isso Van Damme É verdade Meu estilo chama-se Shotokan Mas procuro trabalhar de forma mais livre Com um pouco de Taekindô também Vídeo News E o trabalho de lutas em Soldado Universal Como foi trabalhar com alguém que também é Mestre em artes marciais Dolph Lundgren Muito gratificante A luta final por exemplo É muito complicada Se não fosse com o Jean-Claude Teria sido mais difícil ainda Ele sabe tudo a respeito O trabalho rende Já que não precisamos ensaiar muito E aqueles que seus golpes elaborados Ficam muito bonitos na tela Na verdade Decidi não usar muitos golpes de artes marciais Porque não quero ficar marcado Como ator de filmes de Kung Fu Mas o trabalho foi muito bom Van Damme Foram duas semanas e meia de filmagens Fazia muito frio E nesse tipo de filme A gente se machuca muito Não propriamente com os golpes Que são todos coreografados Mas com objetos da cena É natural Foi difícil Mas de qualquer forma Menos difícil do que Por exemplo As lutas que tive de fazer Em meu filme anterior Duplo impacto Quando eu tinha que lutar Comigo mesmo Videonews Vocês se consagraram Com filmes desse tipo Muita ação Pancadaria Já pensaram em mudar de gênero Comédia por exemplo Van Damme Adoro comédia Existe um projeto na Colúmbia Para fazer uma história De dois policiais secretos Estou muito afim Um de meus filmes favorecidos Deixo Osnagr É Twins Comédia com Danny DeVito Acho importante Tentar novos gêneros Para conquistar novas plateias Dolph Lando Sem dúvida Eu também adoraria Fazer uma comédia Você tem que tentar Precisamos mostrar Que somos capazes De fazer comédia Drama Ou qualquer tipo de filme Videonews E a vida afetiva dos dois É verdade Dolph Que você é muito tímido E passou dois anos sozinha? Dolph Lando Tímido? Isso deve ter saído De algum tabloide Ingleses Sensacionalista No momento Estou tendo um caso Com John Closer Risos Brincadeirinha Tenho uma namorada Sueca chamada Arned Kreevberg O problema é que Com o tipo de vida Que levo Fica muito difícil A gente se ver Tenho que me concentrar Na minha carreira Quero crescer de verdade E me tornar uma estrela Por isso Formar uma família Agora não seria legal Iria fazer sofrer pessoas Que amo Vamos deixar a coisa correr Solta E ver Como reajo Ainda tenho apenas 33 anos Videonews E você Jean-Claude O casamento De vocês Parecia ir Também Vandame Acabamos indo Em direções diferentes Mas Leite É uma grande mulher Acontece Que amo Pouco originais 3 anos Depois Os dois voltam Como robôs A serviço Do governo americano Numa espécie De SWAT Não oficial Utilizada para missões Perigosas O problema é que Vandame Que tira a roupa Constantemente Não perdeu De toda a memória Foge E é perseguido Por Landrum E outros soldados É claro Que se envolverá Em diversas aventuras Mas nenhuma sequência Chega a ser memorável Ou espetacular R.I.F. Soldado em versão Na verdade Eu já discordo Dele aqui Mas é interessante Ver A crítica do filme Na época Então já fica aqui A minha pergunta Para vocês Se vocês Curtiram Esse formato De eu pegar uma matéria E ler para vocês Ou se vocês acham Que Que fica cansativo Deem aí Suas opiniões Para eu ter uma ideia Se eu continuo Ou não Futuramente Com esse formato Então no próximo episódio Eu faria análise Do primeiro filme E Até a próxima Quem curtiu Dá um like Se inscreva no meu canal Entre também Na minha página No Facebook Analisando filmes E clique no sininho Do lado da inscrição Do meu canal Para vocês Receberem Todas as atualizações Todas as novidades Que eu estarei postando E Abraço E até a próxima Fui Cansei de reclamar Do presente O passado foi bom Mas agora é diferente A vida não para Está sempre mudando O passado foi bom O passado foi bom O passado foi bom E aí E aí O passado foi bom